Riscos de fazer importação no teu CPF. Você tá fazendo importação? Tá interessado? Quer começar e cogitou fazer isso com o teu CPF? Então fica nesse vídeo! Eu sou Jéssica da Atlantis Contabilidade e nós somos especialistas em importação, principalmente a simplificada, pra quem quer começar, quer dar os primeiros passos, quer entender como faz pra trazer produto de fora, quanto custa, como nacionaliza essa mercadoria. Então se você precisa desse apoio, pode contar com a Atlantis Contabilidade. Aproveita, já dá aquela conferida se você tá inscrito no canal, se inscreve e já ativa o sininho pra receber nossas notificações. Nós postamos conteúdos semanais pra poder te ajudar a alavancar o seu negócio. Bora lá! Você faz importação ou tá querendo fazer importações e cogitou fazer isso com o teu CPF? Então bora bater um papo! Gente, seguinte, existem dois grandes problemas em fazer importação. E eu vou trazer eles pra você aqui nesse vídeo, então fica até o final. O primeiro é que ao fazer a importação com o teu CPF, você não consegue nacionalizar, você não consegue dar origem pra essa mercadoria. Isso quer dizer que você não vai ter nota fiscal de entrada pra provar que aquela mercadoria é sua. Então você não tem posse desse bem, você pode ter até um problema judicial, um problema jurídico. Pensa se alguém te... uma fiscalização, se parar a mercadoria na estrada, nas barreiras que existem hoje, e você precisar comprovar que essa mercadoria é sua, perdeu a mercadoria. E esse é o menor problema que pode acontecer com você, porque podem vir outros problemas se tiver de fato uma fiscalização em cima dessa mercadoria. Ela vai chegar até você e você vai ter que explicar tudo desde o início, o que você importou com o CPF, explicar que você não tinha ainda o CNPJ, que você tá regularizando, porque daí você tem que se justificar também, né? Eu fiz, mas não vou fazer mais. E o segundo, também é a nota fiscal. Aquele cliente que comprou de você vai te pedir uma nota fiscal de saída. Como que você vai vender uma mercadoria que não é sua, que você não comprou, que não tem ali entrada no teu estoque. Então você fica sem as duas pontas. Você não consegue emitir a nota de entrada pela mercadoria, e você não consegue emitir a nota de saída, pra gerar credibilidade e atender as exigências fiscais do nosso país. Então aqui a gente já tem um ponto muito forte, te mostrando, te direcionando, que comprar pelo CPF não é a solução. Pode parecer a mais fácil nesse momento, mas de longe é fácil, gente. É só problema, é só B.O. E o segundo problema? O segundo grande problema, que é aquele que mexe no seu bolso, e quando mexe no bolso, mexe na estrutura da pessoa, da empresa. Quando você faz importação no teu CPF para revenda, que não é uma coisa legal, é ilegal. É ilegal? Você tá sujeito a sofrer multas, taxações que você não consegue nem mensurar. Jéssica, qual vai ser a multa? Não sei. Depende da interpretação do fiscal, depende da interpretação do fisco. Como que ele vai entender isso? De má fé? Por falta de conhecimento? Porque é ele que vai lavrar essa multa em cima de você. E taxação, então? Eu tenho relatos de pessoas que fizeram compras de fora, sendo CPF, e não entende o que foi taxado. Porque vai depender muito do produto, do NCM aqui no país, qual que são as alíquotas aplicáveis àquele produto. Então, você fica ali muito à mercê, muito à sorte. E, nesse caso, você não consegue projetar uma taxa de lucro efetiva. A maior vantagem de você trazer produtos de fora, fazer a importação, é encontrar bons produtos a baixo custo, para que você possa pagar os impostos, pagar os 60% de importação, pagar o ICMS do Estado, e ainda ter uma boa margem de lucro. Esse é o pulo do gato. Então, quando você faz com seu CPF, sem projetar os custos efetivos, e faz uma venda ilusória, achando que está tendo um lucro, e você é taxado, ou você sofre uma multa por ter feito de forma ilegal, além de acabar o lucro, você ainda fica devendo. Então, por isso, eu não te aconselho a começar com o teu CPF. Esses são os grandes dois motivos que eu queria trazer para você hoje. E, gente, a importação, ela pode ser iniciada com o MEI. O MEI vai te atender perfeitamente bem para fazer a importação, para fazer a entrada dessa mercadoria, emitir a nota fiscal, posterior, vender para os seus clientes, cadastrar nos Markets Plays. Está perfeito ali, está em dia para emitir nota fiscal, porque as plataformas hoje, elas estão pedindo nota. O Mercado Livre, cada vez mais rápido, pede que você coloque um CNPJ. Então, você começando ali de forma correta, já com um alicerce sólido, de empresa de fato, você tem mais chances de ter sucesso e prosperar no teu negócio. E como eu disse para vocês, no início do vídeo, a Atlantis é especialista no teu segmento. Se você quer contar com o apoio de uma contabilidade especializada, na importação simplificada, na venda do e-commerce, pode contar com a gente. Nossos contatos estão aqui, na descrição do vídeo. Vai ser um prazer fazer parte do teu sucesso.